Aí, amigo, 2020 tá acabando já, né? Ainda bem, né? Que esse ano foi tenso. Amém, Jesus. Essa vacina que não chega nunca, menino. Essa galera que fica fazendo festa, fica fazendo aglomeração, encontrando um monte de gente, vivendo uma vida normal. Aí vem uma segunda onda, a gente vai ter que fazer lockdown e eu fico, o quê? Super preocupado se eu pegar essa bosta. O ano nem acabou. Eu tô sem sair de casa desde o dia 16 de março. Aí eu saio uma vez e pego essa bosta. Você já imaginou? Acho que eu tô um pouco triste agora. Ah, não. Vamos melhorar esse astral. Ué, cadê meu campeão aqui, ó? Cadê meu campeão? Olá, seja bem-vindo ao Deboche Astral. Esse canal aqui que você entra pra tirar as preocupações da sua vida. Então a gente não está aqui pra te dar mais preocupações. A gente tá aqui para melhorar o seu humor. E hoje vamos falar sobre os signos preocupados. Agora a pergunta, não ser preocupado é o mesmo que ser irresponsável? É o mesmo que ser irresponsável. Porque ter responsabilidade é pensar antes de fazer as coisas. Então você se pré-ocupa daquilo. Professor Pasquale mesmo. Porque preocupação significa você se ocupar de algo antes daquilo de fato acontecer. Porque eu estou pré-ocupado. Deboche Astral traz até explicação etimológica da palavra, entendeu? Etimologia é quando a gente explica. Mas eu sei o que quer dizer. Mas dá uma jogada no Google, né? Que a gente não é Pasquale aqui, não. Antes desse vídeo, eu gostaria de dizer que eu estou bem preocupado com você que está assistindo e ainda não comprou este livro lindo. Tá vendo, gente? Inferno Astral. É daquele tipo de livro pra você ler e esquecer as preocupações da sua vida. Mas nem tanto. Pra gente também não ser irresponsável. Mas vai valer a pena. Então assim, eu lancei esse livro aqui. É um livro maravilhoso. Aqui embaixo na descrição está o link pra você poder comprar. E aí, como está chegando o Natal, amigo secreto, festinha da firma. Aqui está uma ótima dica de presente. Tá bom? Se você souber que a pessoa gosta de astrologia, ou gosta de humor, ou gosta de mim, aí você vai e pode comprar pra ela. Vale super a pena, não vale, Rafael? Vale muito, Vitor! É que o Rafael já leu bastante, não é, Rafael? Sim, eu terminei. Já é muito bom. É, as primeiras 10 páginas, né? Você é o filho da puta do caralho. É isso, gente. O link está na descrição. Mas eu não estou preocupado não, viu? Se você leu ou não, tá bom? Que pra mim, assim, quem quer ler, que leia. Meu marido mesmo? E o livro é bom, hein, galera? Mas pra você não ficar preocupado que esse vídeo não está começando nunca, vamos logo pro vídeo. A gente começa com o Ares, que não vai ter aquela preocupação comum de pensar se alguma coisa vai dar certo ou não. Ele não está nem aí. Ele só quer fazer. Ele não vai ficar pensando, ai, e se eu fizer a ideia errada? Ele já fez. A única chance dele ficar preocupado é quando ele não pode resolver as coisas por ele mesmo. Vixe, Maria. Então, quando ele tem problemas que estão na mão de outras pessoas para que essas outras pessoas resolvam, ele vai ficar super preocupado. Quando é que isso vai ser resolvido? É que lidar com o tempo pro Ariano é complicado, né? Muito complicado. Pra gente, é complicado lidar com ele enquanto ele está complicado lidando com o tempo. E agora, terminou? Calma, deixa eu... Não, você já fez? Não, deixa eu... Mas você não terminou ainda. Eu tenho meu tempo, cara! Me respeita, entendeu? A preocupação dele vem vestida de ansiedade. Então, ele fica assim, ó, comendo o teu pescoço até você resolver. Porque na cabeça dele, e repito, só na cabeça dele, ele já teria entregue isso. Meu amor, vá tomar no seu cu, que ninguém merece esse tipo de preocupação que não tem nada a ver comigo. Estou resolvendo um negócio pra você. Você não me irrita. E depois vem Toro, que diferente de Ares, é muito preocupado. Pensando se as coisas vão dar certo. Pensando se as coisas estão indo exatamente como elas deviam ir. Tá, mas ele fica preocupado. Mas faz alguma coisa pra mudar isso? Pior que faz. Você só vai ver o Taurino se movendo para fazer alguma coisa quando ele está preocupado. Porque aí ele pensa, pera, essa preocupação não está gostosa, está me tirando do meu eixo, eu não estou confortável, porque eu estou preocupado. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui para o campo da matéria, vamos trazer para a vida real e vamos resolver isso logo. Porque depois que resolver, aí eu posso pegar minha mantinha, tirar uma sonequinha, comer um negocinho e assistir meu Disney Plus. Então se você é Taurino e pensa, ai, mas eu sou uma pessoa tão preocupada, nunca relaxo. Tá na hora de resolver as suas coisas, rapaz. Que tem isso, né? Se você é um Taurino preguiçoso, você só vai ficar preocupado e não vai resolver nada. Então resolva as coisas, porque depois que você resolve, não é uma delícia. Aí você vai e entrega tudo que você tem para entregar. Aí você olha o relógio e fala, três da tarde, agora eu vou descansar até amanhã. Disse, não é um sonho para o Taurino? E aí vem gêmeos que não é um signo muito preocupado, não. Porque preocupação exige uma profundidade, né? Exige que eu pare e comece a pensar sobre as coisas antes de fazer. Ah, mas se não der certo, eu vou para outra. Exatamente. O lance do geminiano é que ele é muito leve, né? Ele aceita as mudanças, ele aceita que uma coisa dê errado. Porque assim, por que eu vou ficar tão preocupado sendo que na verdade nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Todo mundo vai ganhar, todo mundo vai perder. Então para ele, está sempre muito tranquilo. Isso tem um lado maravilhoso, mas por outro lado, eu acho que um pouquinho de preocupação não faria mal para ele, não. Até porque todo mundo que convive com o geminiano sabe que eles falam e fazem tanta merda que você pensa se você fosse um pouco mais preocupado com as coisas que você está falando, com as coisas que você está fazendo, talvez não fizesse tanta merda assim. Por mais que a vida seja cheia de possibilidades, quando a gente é adulto, a gente gosta, né? De ter uma casa para morar, de ter determinados confortos, de ter dinheirinho. E para tudo isso, você precisa ter um pouquinho de preocupação. Não sei se eu estou te contando uma novidade ou se na verdade eu estou te falando vai entrar por uma olhada e sair pela outra. Mas daí também é um grande problema seu, né amor? Você que lute, eu não tenho nada a ver com isso. E depois chegamos em câncer que é o meu signo e óbvio que a gente é muito preocupado. Você já viu uma mãe ficar tranquilíssima sabendo que o filho dela está ali e ele pode colocar o dedo na tomada a qualquer momento. Me avisa a hora de chegar, me avisa a hora de ir, me avisa a hora de pôr o casaco, me avisa... Essa é a vida do canceriano e eu sou canceriano, né? Casado com um canceriano, eu sei como é isso. O canceriano tem muitas preocupações principalmente se ele sentiu que alguma coisa vai dar errado. teve um feeling e falou eu conversei com ela, eu senti que ela não está bem, eu vou conversar com ela depois, entendeu? Porque eu senti. E ele vai ficar principalmente preocupado com as pessoas, com a família, com os amigos, com o namoradinho. Se tiver filho, então, Jesus amado, vai ser aquele tipo de pai, aquele tipo de mãe que a criança peida. E ele, meu Deus, será que a gente tem que levar no médico? Será que ela não está peidando do jeito errado que devia peidar? essa é a vida do canceriano, entendeu? Você não se sente cuidado quando eu pergunto, Rafa, você está bem mesmo? Você quer conversar? Eu me sinto muito cuidado, um acalanto. E está vendo? É isso que a gente quer, meu amor, porque a nossa cabeça está sempre preocupada. Mas por fora, a gente está aqui para abraçar, entendeu? Me dá um abraço. Nossa, essa mão do meu... E depois vem Leão, que não é dos signos mais preocupados, não. Ele gosta de se divertir, ele gosta de sair, de conversar com as pessoas. Imagina, preocupação, meu amor, dá rugas. Já viu o Rainha ter problema, meu amor? Problema é coisa de plebe. Mas isso aí, quando é problema dos outros, né? Claro, porque quando o problema envolve ele, aí é outra história. Ele só fica preocupado realmente quando é alguma questão que vai envolver a imagem dele. Como assim? Isso pode manchar a minha imagem se eu não conseguir isso? O que as pessoas vão falar de mim? Pelo amor de Deus, não, eu preciso conseguir isso. Porque ele está preocupado com a consequência que isso pode causar para ele. O problema dos outros, aí é dos outros. Ele pode te ajudar super em cada um dos problemas, são super generosos, mas assim, falar que ele vai ficar preocupado com uma coisa que não envolve, para quê? Eu sou a Madre Teresa agora? Vai falar com os cancerianos, eles que estão lá preocupados, meu amor. Eu só estou preocupado aqui se a minha chapinha deu certo, se o meu cabelo está num jogo legal, entendeu? Para ficar bonito aqui no vídeo. Ai, que preocupação idiota! E agora chegamos no rei da preocupação, que é virgem. Preocupação, volto a dizer, é se ocupar antes, que é uma coisa que o virginiano faz o tempo inteiro. Vai fazer planilha, vai analisar todos os riscos, quem é que vai, quem é que não vai, que horas vai, que horas vem, que horas ela volta. E apesar de ele ter todo o controle da vida dele, a preocupação existe mesmo com todo o controle. Até porque ele fica mais preocupado ainda de perder esse controle. Então, a preocupação virginiana, ela pode ser excelente se for bem trabalhada, porque daí a pessoa, além de se ajudar, vai te ajudar, a te ajudar. É assim? Te ajudar, a te ajudar? Vós ajudareis. Exato. Agora, se toda essa preocupação for mal trabalhada, aí vai virar aquele virginiano neurótico que tem tanto medo de perder o controle que não consegue se despreocupar. Tem coisa que vai sair do controle, tem coisa que vai ser uma cagada. Deixa ser uma cagada. Principalmente, se isso não é responsabilidade sua. Vamos aprender um pouco com os leoninos, né? Olha um pouco pra si e menos pra resolver a merda dos outros. E agora, vamos falar de Libra, que apesar de ter todo aquele ar plácido, do Cândido, de gente maravilhosa, equilibrada, por dentro, tá só preocupado. Com os outros, com ele mesmo, com a própria imagem, com o futuro, com o passado, com o presente. Ele tem tanta vontade de fazer tudo certinho e agradar, principalmente, que tudo isso fica preocupação na cabeça dele e ele enlouquece um pouco de preocupação. A maior preocupação libriana é com os outros. Será que os outros estão bem? O que os outros vão pensar sobre mim? O que os outros vão pensar sobre isso que eu estou envolvido? Deixa eu te dizer uma coisa, os outros, que se pra muita coisa a gente tem que pensar nos outros mesmo, a empatia é uma coisa maravilhosa que a gente tem que ter, mas assim, até certo ponto, né? Se eu fosse me preocupar com tudo que os outros vão achar, eu não teria deixado meu cabelo crescer, eu não usaria brinco, não pintaria um, eu não seria uma bichona aqui no YouTube. Você precisa confiar no seu feeling, no seu taco. Faz seu job, garota! É, os outros que se danem, entendeu? Os outros que é o problema dos outros. O que os outros pensam de você se preocupa, mas o que você pensa sobre você mesmo? Você consegue responder? Ou quer um tempinho pra pensar? Comenta aqui embaixo. E depois vem escorpião, que também é um dos signos mais preocupados de todos. A preocupação, no caso deles, tem um pouco de desconfiança, porque pra ele confiar numa situação, em alguém, ou em qualquer coisa, ele demora, porque ele sempre tá achando que um apocalipse vai acontecer. E se de repente, eu começo a confiar demais em você, e você vai me dar uma apunhalada pelas costas, toda essa desconfiança vai fazer com que ele viva preocupado. Que ele viva com um olho no peixe e o outro no gato. Porque ele sabe que camarão que dorme, a onda leva. Animal Planet mesmo! Sabe o que é o pior? Esse excesso de preocupação deles acaba atraindo isso pra eles. Quem procura, acha. E ele vai ficar cavucando até achar alguma coisa que poderia muito bem ser ignorada. por que as pessoas precisam te contar tudo o tempo inteiro e você também não conta nada? E assim, até então, as pessoas que a gente já viu se preocupam com coisas reais. Ele se preocupou com uma coisa que tá na cabeça dele que nem existe. Não vai te matar, não! As bichas são loucas, Rafael! Por mim, a gente já pode passar pra Sagitário, que é muito mais fácil, porque não é preocupado mesmo. Vamos então pra Sagitário, que é o signo menos preocupado de todos. É tão otimista, tão expansivo, gosta de novos horizontes, gosta de olhar o futuro e pensar tudo vai dar certo, as nossas ideias são maravilhosas. Que falta um pouco de preocupação pra trazer a pessoa pra vida real. Porque o que eu já vi de sagitariano que investe em relacionamentos, em empregos, em projetos que claramente vão ser um fiasco. Ah, mas se não der certo, cara, a vida é que segue, entendeu? Esse é o pior! Ele é tão otimista que quando você chega pra ele trazendo uma preocupação que ele devia ter, ele vai se virar contra você. Sai daqui com essa sua energia negativa, cara, que isso? Vai fazer seu job aí, deixa que eu faça o meu, entendeu? Isso não é ser adulto, falta responsabilidade, sabe? Falta preocupação mesmo. Parar e pensar, não é desejar que a coisa seja ruim, é analisar se aquilo pode dar errado, é diferente. Assim, eu bem sei que vocês são todos racionais no campo das ideias, bota isso nesse campo também, né amor? É, gente, não usa só o seu intelecto para descobrir novas coisas e novos conhecimentos. Usa isso pro seu bem, meu amor. Você vê, né Rafael, no começo desse canal a gente só falava bem de Sagitário. É quem te conhece que te compre, né? A gente começou a conhecer, começou a ver esse lado aí que faltou uma preocupação. Se eu fosse gastar todo meu dinheiro que nem um sagitariano, eu estaria na rua da amargura. Obrigado, viu? Por se preocupar comigo. E agora a gente sai de Sagitário, que era um poço de despreocupação e chegamos em Capricórnio, que é a preocupação em pessoa. Mas, diferente de alguns outros, tipo eu, que vamos ficar preocupados com as pessoas, com os problemas dos outros, o capricorniano está preocupado com questões práticas. Com o negócio, com o trabalho, com o dinheiro, com contas da casa. É o oposto de Sagitário. É muito realista. Está sempre contando que algo pode dar errado. E por isso, ele já se prepara. Pre-para-ação. Então, quando você se preocupa, você vai querer se preparar. Capré-córnio. Que idiota. E é por isso que eles conseguem conquistar tantas coisas. Porque eles já estão preparados, meu amor. Eu achei a melhor preocupação. Rafael. O quê? Merece, né? Nossa, faz muito tempo que isso não acontece. Gente, não sei nem se já aconteceu. Ah. E agora vamos falar de aquário. Veja, sorrio. Olha só que lindo. Aquarianos vão se preocupar, sim. E vão se preocupar com o plástico que está sendo jogado no oceano. O feminicídio. O coronavírus que está acabando com o mundo e as pessoas fingem que não. Já essa preocupação de família, amigos, esposo. uma pessoa do trabalho chega para me contar um negócio. Você imagina que o aquariano vai ficar preocupado se o marido da Shirley está fazendo isso ou aquilo? É uma relação abusiva? Não. Ele só esqueceu a pizza. Ah, então vai tomar no... Mas tem um lado pior. Esse ainda é o aquariano que está engajado em alguma coisa, engajado em alguma luta, em algo que ele acredita. Se ele não tiver encontrado algo que mereça essa preocupação na cabeça dele, o aquariano tem a tendência a ser uma pessoa completamente desengajada. Não vai se preocupar com a família, não vai se preocupar com os amigos, não vai se preocupar com ele mesmo, com a própria aparência, com o que ele faz, com a própria saúde. Então se você é desse tipo de aquariano, saiba que o mundo está cheio de problemas. É só você escolher um e batalhar por aquilo, entendeu? Também sim, eles já são chatos, né? Se forem apáticos também... Ah, não. Aí é só o que me faltava, né, gente? Apático vem de apatia. Do latim apatus e patos é... E a gente termina com peixes que não vai ter preocupações tão materiais. Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou pagar o aluguel? Não. Ele vai se preocupar com o quê? Com as pessoas, com os sentimentos. E quando ele estiver preocupado assim, ele vai fazer o quê? Jogar um tarô. Ele vai esperar um sinal divino de que ele deve ficar preocupado ou não. Ai, deixa eu olhar pra lá. Se as árvores se mexerem, quer dizer que é um sinal de que... Ai, as árvores mexeram. Que bom, vai dar tudo certo. Eu, se eu me preocupo, jogo assim nas velhinhas para os meus orixás, faço uma reza e segue o bairro. E acabou a preocupação, né? Porque eu estava preocupado. Aí eu fiz o quê? Joguei pro divino. Ai, seja o que os deuses quiserem, entendeu? E aí eu sigo a minha vida como se eu não tivesse nenhum problema. Aí quando você fala com a pessoa, parece que na vida dela só tem coisa boa. Mas não tem, não. É que quando acontece coisa ruim, ele vai achar que é um sinal. Não, é que não era pra ser, entendeu? Ele mesmo não vai fazer nada, entendeu? Ele vai esperar que o orixá faça. Ele mesmo. Ou ele se preocupa, manda pro orixá, passou um tempo, até esqueceu o que aconteceu. Esquece até a preocupação, esquece o orixá, esquece a vela que ele acendeu e queimou toda a cortina. Nossa, eu tinha alguma coisa que estava aqui corroendo a minha mente, mas o que era mesmo, gente? Tomara que Deus tenha resolvido. Se reconheceu, né? Filha da puta do caralho. Por isso que eu preciso ficar resolvendo os problemas do Rafael. Aqui o orixá que tem que resolver o problema, só eu. E é isso, falamos dos signos preocupados. O que você achou? Você acha que o seu signo é realmente do jeito que eu falei? É preocupado ou completamente despreocupado? Já comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Aqui embaixo na descrição tem o link para você comprar esse livro maravilhoso. Também tem os links do Rafa Brunelli pra você conhecer todo o trabalho dele tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Siga ele no Instagram, siga Tiffany Jusso no Instagram, Vitor de Castro no Instagram, Debocha Astral no Instagram e te espero aqui na quinta-feira pra gente fazer um especial que é o signos assistindo filme. E aí a gente fez um especialzinho tão bonitinho e eu te convido pra estar aqui quinta-feira às 11 da manhã e sexta-feira 8 horas da noite pra mais um episódio do Debochonados. Esse programa é maravilhoso. Ah, incrível. E a Debbie, você já tá apaixonado? Porque eu... Ai, saudade Debbie já. E agora eu vou precisar desligar porque menino, acho que eu esqueci a panela no fogo, entendeu? Eu sempre acho que tem alguma coisa no forno que eu esqueci porque eu já queimei tanta coisa, entendeu? Às vezes também eu esqueço umas coisas do cachorro, aí eu vou lá fora ele tá comendo meu lençol, aí eu sempre fico pensando gente, eu não posso nem colocar um negocinho no varal que ele vai rasgar, entendeu? E se isso acontecer? A gente é muito canceriana preocupada com a casa, né? E pelo amor de Deus, você também não tá normal, né? Não sei se chegou a sentir um negócio tá com fé. Coloca a sua máscara, por favor.